Oração rara de Nossa Senhora de Lourdes, Padroeira da Saúde, peça a sua cura. Dóceis ao convite de vossa voz maternal, ó Virgem Imaculada de Lourdes, acorremos a vossos pés, junto da humilde gruta onde vós dignastes aparecer, para indicar aos que se extraviam o caminho da oração e da penitência, e para dispensar aos que sofrem as graças e os prodígios da vossa soberana bondade. Recebei, Rainha Compassiva, os louvores e as súplicas que os povos e as nações, oprimidos pela amargura e pela angústia, elevam confiantes a vós. Ó resplandecente visão do paraíso, expulsai dos espíritos, pela luz da fé, as trevas do erro. Ó místico rosário com o celeste perfume da esperança, aliviai as almas abatidas. Ó fonte inesgotável de água salutar com as ondas da divina caridade, reanimai os corações áridos. Fazei que todos nós, que somos vossos filhos, por vós confortados em nossas penas, protegidos nos perigos, sustentados nas lutas, nos amemos uns aos outros, e sirvamos tão bem ao vosso doce Jesus, que mereçamos as alegrias eternas junto a vosso trono no céu. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Amém. 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 Amém.